Música Presidente da República, Cancela, Participe, Simira Azean, IESA Carta, Indonésia. Presidente da República, José Ramo Zorta, Decide, Cancela, Participe, Simira, Organização Regional Azean, Nebetir Plano, Realiza, Iloron Lima, Toloron Rito, Flan Setembro, e a capital, Nação República, Indonésia, Jakarta. Razão Ramo Zorta, participa em Simira, Tamba Sejala, visita o Estado Bakuba, Nova Iorque. E a consenso, portanto, emocionada, primeiro, Simira, Tamba Merculia, O Lug, a alma que atubá, mas depois, are agenda, primeiro-ministro, o Máquia Clio, a Tamba, a alma, se é convidida a atubar a Cuba. Bá, lábá, também, atubar a Cuba tem que arrancar dia 13. Se eu vá a Caric, Jakarta, vai se pera-se-á, fila René, dia 8, dia 9. Loro, a tolo, deite, arrancou, né? Depois, ia compromisso, o Lug, o que é da Luz, aumenta, aumenta em Nova Iorque. O local não ia atubar, deite, lá em rua, fila, não. Agora, tos, navar, dia 17, ao dia da Cuba, depois, dia 17, tos, ia a Nova Iorque, ao Rú, que era o programa, programa Icos, dia 23. 23, aos aí, a programa, programa Boa Tida, ia Central Park. Central Park, em Nova Iorque, colhia 60 mil pessoas. Ainda vai haver falta aí, né? E, então, se eu vá a ASEAN, significa quase fulantoma, lá e a Timor-Leste. Enquanto se mira a ASEAN, fulantoma, Timor-Leste se representa o seu primeiro-ministro, que irá lá, se não anuncia mão, ou a delegação vice-ministra, para o assunto ASEAN. Tinha em contato que liu-se conferência alto nível para a RATNULO, no RATNULO restringida, nação membro ASEAN-Sira e a Campoza, declara sim o Timor-Leste, sem membro ASEAN, o Estatuto Observador. No nosso Estado, nosso governo, já ou na consenso catac, Timor-Leste, já caractam a membro pleno ASEAN, e a Tinha em Rua, Rua Nulo, recém limão. Agustin da Costa, Celino López, GMN. Presidente da República, declara, se promulga a lei proposta de orçamento ratificativo Tinha em Rua, Rua Nulo, recém todo. Presidente da República, do Zeramuzor Tarteten, se promulga a lei proposta de orçamento ratificativo Tinha em Rua, Rua Nulo, recém todo. O Parlamento Nacional submeta a ONU para a mesa Presidente da República. No Né, ele foi vivo, o membro do Governo Sira, a Tua Rua executa orçamento refer para o programa Prioridade Tinha em Rua, no Rua de Bela responda preocupação povo Nian durante a NEM. Eu concordo, contente com o orçamento ratificativo, contente que o Governo hallo a ratificação da lei e orçamento, para a fila falha, a lei e orçamento devem atuar regras, estándares internacionais, que o Governo Internacional elogia a Tateva Estimuleste, depois do oitavo Governo muda, e não é mais, mas que provoca demora e orçamento ratificativo. Mas, eu não tenho, eu tenho, eu estou contente, se o senhor Jaruca há uma mãe, há uma queda para o Mulga. Também eu acompanho pessoalmente, debatendo, e eu tenho, portanto, a presidência da Bela de Mora, para o tempo do Governo para executar. Tira a agenda, o Parlamento Nacional se submete a proposta de orçamento ratificativo para a presidência da República segunda semana. Proposta de orçamento ratificativo de Nene, o montante bilhão ida.ituliu, faça a categoria lima, reneçan, salário, vencimento, toquem atos satrescim, benserviço, toquem atos tolorescim, transferências públicas, toquem atos limarescim, capital menor, quase toquem lima nulo, no capital desenvolvimento, toquem atos tolorescim. Agustin da Costa, Celina López, XEMEN. A CIDADE NO BRASIL